A escola de olho no futuro ensina robótica para as crianças e para os adolescentes. E nas faculdades, os jovens pesquisadores aplicam tecnologia em soluções para a área médica e para a agricultura familiar. Talento infanto-juvenil para quem quiser ver. Pedro projetou o robozinho e o expôs do estande da escola durante a Semana Nacional da Tecnologia em Brasília. A tecnologia fascina as crianças. Eu sempre achei muito interessante porque é um universo muito diversificado, muito infinito. Eu gosto muito de matemática e envolve bastante. Agora prestem atenção à explicação científica de como funciona. Fala aí, Pedro. O robô basicamente é um sensor ultrassônico que envia ondas ultrassônicas. Ah, entendi. É, e ainda tem o aspecto da reciclagem, não é, Ana Clara? Como lixo eletrônico que joga fora, mas você pode muito bem pegar um motor de uma bateria e reutilizar para fazer um trabalho como no nosso. Eu acho que é uma possibilidade, uma oportunidade histórica mesmo. Estamos vivendo esse avanço de tecnologia que não para e a facilidade que os alunos já têm de mexer. Então, todo dia na aula eu sempre aprendo uma coisa nova com os meninos. Professor, dá um atalho aqui. Professor, faz desse jeito. Professor, esse programa. O Brasil editou em 2004 a Lei 10.973, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica para capacitar e dar autonomia tecnológica ao desenvolvimento industrial no país. A norma define entre muitos pontos o que são agências de fomento à ciência, o que é a criação, quem é que pode ser considerado inventor e o que configura uma inovação. O estímulo à manipulação da tecnologia tem começado bem cedo em algumas escolas. A equipe do Repórter Justiça visitou uma delas, em Brasília. Aos três anos de idade, as crianças do infantil têm o primeiro contato com as peças de montar. Já a partir dos oito anos, no ensino fundamental, podem participar das oficinas de robótica. Essas oficinas são realizadas no contraturno das aulas. Eu quis fazer robótica. E daí eu gostei muito, fiquei interessado e pedi para minha mãe me matricular. Esther descobriu a oficina porque adora brinquedos de montar. Eu vim de robótica, porque eu usava Lego, aí eu fiquei interessada. Um primo de Cassiano deu a dica. E ele gostou. Eu comecei numa aula aqui. Eu adorei e eu comecei todos os dias. A gente está trabalhando em projetos com lançador de bola. Você pode fazer milhões de coisas, tipo um barco, um lançador, um carro de corrida, um buggy. Milhões. E foi esse entusiasmo de Enzo que fez um amigo se interessar pela robótica. Eu fiz uma aula e eu comecei a gostar muito. Eu continuei fazendo, fazendo, até que um certo ponto eu comecei a gostar muito. Eu estou querendo ficar fazendo até eu terminar a escola. O projeto existe há nove anos na escola, com excelentes resultados. Porque simplesmente ensina a brincar, une teoria e prática. Envolve ciências, física, matemática. Diz a coordenadora de robótica educacional, Lucilene Campagnolo. Tivemos a nossa primeira participação em Istambul. E na segunda participação, as equipes do Mackenzie venceram o torneio de duplas. É primeiro lugar na competição no Mundial de Robótica do México. A equipe de robótica deste ano tem o Pedro, o Lucas, o Rafael e o Vitor. Eles começaram a participar das competições juntos no ano passado. Todos são apaixonados pelo que aprenderam. Rafael explica o que o robô de resgate que construíram tem que fazer na competição para pontuar e estar entre os melhores. Ele tem que fazer esse percurso aqui, que seria simulando um percurso de resgate a uma vítima. Que a vítima seria aquela latinha ali na outra sala. Ele tem que seguir a linha preta e desviar de algumas coisas. Por exemplo, esses pontos brancos são gaps, são áreas que não tem linha e o robô tem que passar delas. E aí tem os obstáculos que é representado por a garrafa, né? E aí ele, depois, quando chegar na terceira sala, que é a sala da vítima, ele tem que localizar e resgatar a vítima, ou seja, levar ela para um lugar seguro. E a equipe da repórter Mariana Xavier mostra a partir de agora, como no ensino superior, jovens aplicam a tecnologia para transformar a vida das pessoas. Neste Centro Universitário de Brasília, os estudantes desenvolvem projetos de engenharia aplicada à prática. Na área de automação, o foco tem sido a agricultura familiar. Um exemplo prático é levar a tecnologia aos pequenos produtores rurais. Ou seja, desenvolver tecnologias de baixo custo, de fácil utilização, para que ele possa melhorar o rendimento da sua produção. As empresas grandes hoje, elas estão na área de automação de agricultura, estão preocupadas com a plantação de soja, de milho, que financeiramente, elas terão um retorno maior. Se comparado com as hortaliças, por exemplo. Lorena já está no décimo semestre de engenharia da computação. É uma vitoriosa. A única mulher em uma turma de 40 homens. Ela é uma das responsáveis pelo protótipo de irrigação para plantações de morango. A ideia foi proposta pela Embrapa. É um sistema de irrigação automatizado, aplicado aos pequenos agricultores, que muitas vezes não têm condições de implementar a tecnologia na plantação. Então a gente fez esse sistema aqui, que toda a comunicação dele é via rádio de frequência, então alcança longas distâncias. Então aqui a gente pode ver que tem dois sensores de umidade de solo e um sensor de temperatura, que essa placa vai estar na plantação. Vai fazer essa medição e vai enviar via rádio de frequência aqui para essa placa, que informa se a bomba está desligada, temperatura e umidade. E vai ativar a bomba. Essa aqui vai estar na bomba de irrigação. Rafael e Carolina também se dedicaram ao projeto. Paulo só tem 18 anos e também faz parte dessa turma. Ele explica como funciona na prática o sistema que usa esses sensores. No momento que ele detecta seco, no caso eu vou tirar a luz e o ar é seco, ele vai ativar a bomba e vai começar a irrigar. No momento que ele detecta de novo que está úmido, ele corta a alimentação da bomba. Hugo e Gustavo já têm projetos em outro segmento, a área médica. Me explica um pouquinho como é que é esse projeto de vocês. É uma mão, uma mão que ela movimenta com um servomotor aqui. E a gente usando, pegando o sinal miolétrico gerado pelo músculo, aqui no braço, a gente consegue abrir e fechar uma mão mecânica. Então alguém que tem uma mão amputada poderia repor por uma prótese e conseguir controlar com alguns testes, conseguir controlar ela apenas usando o músculo aqui do braço. O tempo todo você está usando esse membro e ficar sem, eu acredito que vai dificultar muito. Então, como a gente já falou mais cedo, a tecnologia veio para ajudar. Então se é possível fazer, se é possível pegar os sinais e através dos sinais, tomar ações, no caso ali a ação, abrir e fechar a garra. Então eu acho muito importante isso. Mestre em engenharia elétrica, o professor Luciano diz que esses projetos são propostos aos jovens como problemas do dia a dia que eles são desafiados a resolver. É importante já na grade ter esse incentivo. Até disciplinas básicas como robótica, a própria eletrônica básica, estimular a feira de ciências nessas escolas. Isso é muito importante porque quando o aluno chega na universidade, ele vai ser formado para resolver problemas sérios de engenharia que a gente tem hoje em dia. Hugo e Gustavo também desenvolvem um protótipo mais barato do eletrocardiograma. Ele é portátil. O equipamento pode ser levado para localidades remotas, comunidades indígenas, por exemplo, para qualquer profissional de saúde fazer a leitura de sinais cardíacos. O que ele faz? Ele pega os sinais cardíacos e a gente armazena todos os sinais dentro do micro-entrador e exibe na tela, formando um gráfico. E a importância é que a partir desse exame você pode identificar vários problemas cardíacos e eu acho muito importante estar fazendo isso também na população carente, para que todos tenham acesso. A gente estava pensando em implementar também uma bateria, uma fotocélula atrás, para a gente poder, além de ter bateria, ele ser carregado também com sol. Então, além dele ser um equipamento portátil, atrás dele já teria também células fotovoltaicas para a gente poder carregar toda a bateria dele usando o sol mesmo. Eles estão no sétimo semestre de engenharia elétrica. Levaram seis meses para desenvolver o protótipo, porque além da programação, eles tiveram que entender como o sinal cardíaco é captado. Para a gente mostrar na prática, então, como é que funciona, Hugo, a gente vê que você está ligado aqui em alguns fios. Isso. E isso aqui está transmitindo diretamente o seu batimento cardíaco? Isso. Ele passa por um estágio de amplificação, um filtro, né, para pegar a sua frequência que a gente quer, e assim ele é plotado na tela, gerando o gráfico, né, dos sinais cardíacos. Isso é em tempo real? Em tempo real. É, quanto mais barato, mais acessível a população, mais vidas salvas. Muito bom. O programa termina agora, mas na próxima semana a gente volta com mais um Repórter Justiça, desta vez com o tema Adoção. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho